A pandemia do novo coronavírus mudou a maneira das pessoas se relacionarem. Na atividade econômica, não foi diferente. Um novo mundo está sendo colocado e os desafios serão grandes daqui para frente. O setor agropecuário tem trabalhado para ajudar o Brasil a superar essa crise. Para o presidente da CNA, João Martins, essa ajuda do agro vai ser ampliada com novas tecnologias e com a assistência técnica e gerencial. Vamos acompanhar. Acompanheiro doutor Grau, achei oportuno nós termos essa conversa, esse momento tão crítico que a humanidade está passando. A humanidade está lutando nesse momento para sobreviver contra essa pandemia que se instalou no mundo, colocando em risco até a continuidade da existência do ser humano. Mas o ser humano é muito firme, é muito criativo. O ser humano automaticamente passou a buscar não só remédios, vacinas para parar essa pandemia, mas sobretudo viver e conviver. Porque o que ocorreu? Ocorreu que houve um estraçalhamento, houve uma desarticulação do social e mais do que isso, uma desarticulação, todas as economias foram jogadas no chão. E a humanidade hoje é muito complexa. Os povos se relacionam muito entre si e precisavam urgentemente buscar instrumentos para que essa convivência e essa relação, não só social como também econômica, continuassem a existir. Começar a construir e buscar tecnologias já existentes para que não só a relação social, mas sobretudo a relação comercial pudesse ser suerguida. O comércio, os pequenos comerciantes, as pequenas indústrias, todo mundo está buscando o restabelecimento dos seus negócios. Nossa água pecuária é uma água pecuária pujante, uma água pecuária que hoje é uma das maiores produtoras de alimento do mundo, na qual nós temos batido recordes e mais recordes de produção. Esse ano mesmo, nós batemos um recorde, vamos produzir mais de 250 milhões de toneladas de grãos. e temos também aumentado a nossa receita. O valor bruto da produção esse ano aumenta em mais de 11%. Temos certeza que essa pujança da água pecuária brasileira não é uma pujança que todo mundo está usufruindo, principalmente os pequenos produtores, parte dos médios produtores. Por que eles não estão usufruindo? Por falta de tecnologia. Já uns três ou quatro anos atrás, nós identificamos isso e começamos a entrar maciçamente com a introdução de novas tecnologias no campo, principalmente dos pequenos e médios produtores. Mas para isso se fazia necessária a assistência técnica. Implantamos a assistência técnica já inicial, que foi um programa que estava vindo de vinte e pouca. Nós estávamos transformando vida, estávamos transformando pequenos produtores que não tinham competitividade, em serem competitivos e ganharem dinheiro no seu negócio. De uma para outra surge essa pandemia. Nós não podíamos ficar parados esperando a crise passar. Automaticamente, nós fomos buscar uma nova tecnologia, que é a tecnologia virtual. Então, começamos a implantar a assistência técnica virtual, essa assistência técnica que hoje já milhares de produtores estão sendo beneficiados. Sabemos que ela não é perfeita. Sabemos que temos de fazer uma nova metodologia para ela. Estamos construindo essa nova metodologia. Eu gostaria de ter a colaboração de vocês. Nós estamos introduzindo essa assistência técnica virtual, que veio para ficar, ninguém tem a menor dúvida. Isso veio para ficar. Nós estamos estudando nova metodologia, mas gostaríamos também que vocês colaborassem, nos desse sugestões, avaliassem o que nós estamos fazendo para que a gente corrigisse rapidamente e pudesse estender isso o maior número possível. Então, produtor, fica aqui uma mensagem de esperança, uma grande mensagem de esperança que nós vamos vencer essa batalha. A humanidade vai sair vitoriosa. Nós vamos construir um novo momento. Da mesma maneira que a humanidade como um todo está construindo um novo normal, nós também temos de construir uma nova água pecuária. Uma nova água pecuária normal, que estamos e vamos vivenciar agora para frente. É esse o meu apelo que eu faço. É isso que nós estamos esperando de vocês. Um trabalho, fé em Deus, porque com certeza saremos mais uma vez vitoriosos deles.